Bom, vamos para a nossa próxima conversa? Para a nossa próxima e última conversa. Hoje é dia de receber o Instituto Polis, Instituto Polis aqui no Bom Para Todos. O Instituto participa quinzenalmente e hoje a gente vai fazer uma conversa sobre mudanças climáticas e eleições 2020. Eleição que acontece nesse domingo agora, né? Bom, quem lembra dos primeiros dias agora de outubro de 2020 quando cidades como São Paulo, Belo Horizonte registraram as maiores temperaturas de suas histórias. Olha só, bom, acredita-se que o incêndio que já devastou mais de 26% do Pantanal brasileiro esteja diretamente conectado com esse fenômeno. E muito além dessas ocorrências, as cidades já vêm sofrendo consequências do processo de mudanças climáticas. Os centros urbanos, eles não são só sujeito passivo nesse processo, são infelizmente agentes ativos que contribuem fortemente para a aceleração desse processo, inclusive. Sobre esse cenário, sobre como transformar esse cenário, inclusive, a partir das eleições municipais, a gente conversa agora com o Rodrigo Iacovini, ele que é advogado, doutor e mestre em planejamento urbano e regional pela Universidade de São Paulo. Ele é coordenador da Escola da Cidadania do Instituto Polis e assessor da Plataforma Global pelo Direito à Cidade. Oi, Rodrigo, tudo bem com você? Prazer te receber aqui novamente. Oi, Thalita. Prazer é todo meu. Fico sempre feliz de vir conversar com você e com quem assiste o Bom Para Todos. Boa tarde, gente. A gente gosta de te receber também aqui, Rodrigo. Vamos lá. Que relação que a gente pode fazer com mudanças climáticas e essas eleições que acontecem agora no domingo? A gente tem algum tipo de responsabilidade na hora de escolher o candidato? Quando se fala em mudanças climáticas? Muita responsabilidade. Não é pouca responsabilidade que a gente tem. A gente tem muita responsabilidade com o nosso voto nesse domingo. Quando a gente fala em mudanças climáticas, às vezes as pessoas pensam é uma coisa que tem a ver só com o mundo, é um fenômeno que é global. O que eu, com um voto dentro da minha cidade, posso fazer? Só que a questão é que quando a gente pensa mudanças climáticas, é todo comportamento individual e coletivo conta para enfrentar as mudanças climáticas. E é por isso que tem tantas campanhas de conscientização individual, de como você lida com os resíduos sólidos em casa, ou seja, com o lixo da gente em casa, de como a gente se move pela cidade, de como a gente tem os nossos padrões de consumo, podem ser alterados para melhorar isso. Então, desde o comportamento individual até comportamentos coletivos, eles podem contribuir para acelerar as mudanças climáticas ou para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas. E o nosso voto no domingo, ele também impacta nisso. Porque tem várias políticas públicas municipais que têm impacto diretamente no enfrentamento às mudanças climáticas. Então, assim, olhar para o meu candidato e pensar, o candidato que eu estou pensando em votar, ele se importa com o tema das mudanças climáticas? Ele tem propostas para isso? As ações que ele está propondo têm, assim, uma dimensão climática, uma dimensão ambiental de preocupação com o meio ambiente? E por que eu tenho que me importar com isso? Porque, no final das contas, como você disse, por exemplo, a gente passou por uma das maiores ondas de calor no começo de outubro. Tem pessoas que são afetadas pelas enchentes nas nossas cidades que estão piorando ao passar das últimas décadas. Tem, além dos efeitos que têm devastadores sobre todos, tem pessoas, principalmente a população pobre, que vivem esses efeitos de maneira ainda mais perversa. A população negra, geralmente, isso já tem estudos mostrando, é a que é mais afetada pelos efeitos das mudanças climáticas. Então, na hora de votar, eu preciso ter isso em mente. Porque se a gente não começa a mudar agora a nossa postura, que vai desde o voto até como a gente lida com o lixo, até como a gente se locomove na cidade, o cenário vai piorar nos próximos anos. Então, o voto de domingo importa muito para a gente enfrentar as mudanças climáticas. E tanto o voto no prefeito, para que a gente possa entender melhor como vai se dar essa gestão, quanto no vereador também, para ver o que ele defende, quais as suas posturas em relação ao que for discutido ali na Câmara, né? Claro, claro. A gente não pode, por exemplo, dissociar o voto no executivo do voto no legislativo, né? Então, em quem eu voto para prefeito e em quem eu estou votando para vereador como se fossem coisas completamente separadas e independentes. No âmbito municipal, prefeitos e vereadores trabalham juntos para elaborar políticas públicas municipais. Então, quando você vai votar para vereador, você tem que ver também qual é a postura daquele vereador, quais são as propostas dele. Então, por exemplo, ano que vem aqui em São Paulo, dando um exemplo, aqui em São Paulo a gente vai enfrentar a revisão do plano diretor e o plano diretor é essa legislação que diz como a cidade cresce, se ela deve crescer, para onde ela deve crescer ou se ela deve ser verticalizada, se ela deve ser mais densa, onde você pode construir, que tipo de construção você pode ter e a gente vai rever essa lei ano que vem. E aí, essa lei, ela tem um grande impacto ambiental, porque ela justamente diz onde a cidade pode se adensar, qual o tipo de construtividade que a gente quer para a cidade, que permissividade eu vou ter para áreas verdes e de que maneira eu vou fazer com que a mobilidade seja impactada pela construção de unidades residenciais. Então, isso tem diretamente relação com as mudanças climáticas. E quem vota as alterações no plano diretor é o legislativo. Embora o executivo proponha as alterações, elas vão para a Câmara no formato de um projeto de lei que quem discute e aprova é a Câmara e são os vereadores e vereadoras. Então, o voto no vereador e na vereadora importa tanto quanto o voto para prefeito do ponto de vista das mudanças climáticas. Então, se liga, olha o que o seu candidato a vereador defende e se ele não defende, procura um novo candidato. Vamos trazer um outro exemplo aqui. Você falou sobre o plano diretor agora. Eu queria fazer uma relação com as mudanças climáticas e a questão da mobilidade e daí trazendo o triste caso, o trágico caso da cicloativista da Marina Harco que foi atropelada nesse final de semana, acabou morrendo e é isso. Ela tinha feito essa opção pela bicicleta, pelo cicloativismo, que tem uma relação direta com a questão das mudanças climáticas, com a questão de uma cidade mais inclusiva. Então, é uma pauta importante. Acho que vale a gente lembrar e mencionar esse caso nesse momento que é tão específico. Sim, é bem emblemático o que aconteceu esse final de semana. a tragédia que foi o atropelamento da Marina. Marina era conhecida por muitos de nossa área, muitos militantes de nossa área que defendem outra cidade e uma cidade que seja compartilhada por todos, seja compartilhada de maneira igual entre homens e mulheres, entre brancos e pessoas negras, que seja uma cidade equânime para todos. Ela lutava por isso principalmente pelo poder da gente escolher como e por onde transitar, por onde a gente se move. A defesa dela era que, por exemplo, mulheres pudessem andar pela cidade a pé ou de bicicleta de maneira segura e que isso impactaria a cidade como um todo, melhoraria a cidade como um todo. então a luta da Marina era uma luta que de fato demandava uma cidade compartilhada e justa para todos e na maneira como ela lutava pelo cicloativismo, pela mobilidade ativa, isso significava também um grande impacto positivo do ponto de vista do meio ambiente. O que aconteceu esse final de semana de um motorista que atropelou a Marina matando ela ali na hora e nem parou para prestar socorro, isso demonstra o quanto as nossas cidades não estão sendo pensadas, usadas e ocupadas de maneira a compartilhar a cidade entre todos. A gente tem um reinado dos carros e dos motoristas que são considerados os donos da rua e que todos os outros pedestres e ciclistas devem obedecer às ordens, aos ritos e à dinâmica dos carros. Na última eleição municipal foi muito forte a discussão da velocidade nas nossas cidades, nas marginais, etc. E o aumento dessa velocidade é que causa casos como a Marina, que causa mortes como a da Marina, que era essa pessoa incrível que fazia uma defesa de uma cidade melhor para todo mundo. E aí é para que isso não ocorra mais que a gente tem que votar em candidatos que pensem a mobilidade como um direito humano e que pensem que a mobilidade tem um impacto direto no enfrentamento às mudanças climáticas e ao meio ambiente. Então, isso é outra coisa que é importantíssimo a gente ter em vista nessa eleição de domingo. Então, quando a gente for votar domingo, é pensar no que aconteceu com a Marina, que lutava por uma outra cidade, é pensar no que acontece anualmente com milhares de famílias que perdem tudo e muitas vezes inclusive a vida em função de enchentes, em função de eventos climáticos extremos. E aí é um voto também de solidariedade que a gente tem que ter, porque a mudança climática, como a gente começou o nosso papo falando, é um fenômeno global. Então, o voto daqui também importa em como o resto do mundo vai viver. Então, que seja também um voto de solidariedade. Então, que seja um voto em função das mudanças climáticas, de enfrentar essas mudanças climáticas. É por isso que a gente no Polis resolveu pautar isso no projeto Mudando o Clima das Eleições, porque a gente entende a conexão direta que tem entre o nosso voto e um meio ambiente adequado e justo para todos nós. Eu fico muito feliz de a gente ter podido trazer esse alerta aqui através do Instituto Polis para que as pessoas realmente procurem saber, vão atrás das informações realmente voltem com bastante consciência. A gente já tinha conversado essa semana com a Rede Nossa São Paulo, agora com o Instituto Polis. Na quarta-feira, inclusive, ontem, a gente teve aqui na TVT o debate entre candidatos à Prefeitura de São Paulo. Então, agradeço demais, Rodrigo, pela participação, por esse alerta que você vem fazer. Ficam os nossos sentimentos pela perda da Marina, para vocês que conheciam a Marina, para os familiares da Marina, porque realmente foi muito trágico que a gente possa agora, pensando no que aconteceu, fazer a diferença. Então, é com muita responsabilidade que a gente tem que agir agora no domingo. Rodrigo, um beijo grande para você, boa eleição no domingo para a gente e até a próxima, viu? Tchau, tchau, gente. Boa tarde.